Salve Maria, salve José! É com muita alegria que eu quero fazer esse vídeo hoje dedicado a Santo Afonso de Ligório, o grande Santo Afonso. Um santo que, infelizmente, não é tão divulgado, não é tão conhecido. Os seus ensinamentos não são tão difundidos o quanto merecia. Santo Afonso é um santo de primeira grandeza. Nós precisamos conhecer mais Ele. Conhecendo mais Ele e as Suas obras, com certeza nós estaremos dando grandes passos para a nossa conversão e nossa santificação. No vídeo de hoje, eu quero dividir em duas partes. Na primeira, eu quero rapidamente mostrar alguns ensinamentos e alguns exemplos de Santo Afonso necessários para a nossa vida. E na segunda, eu quero falar brevemente sobre a sua vida. Santo Afonso é este grande santo ao qual eu quero falar. Santo Afonso é conhecido por aquela belíssima, certeira frase quem reza se salva, quem não reza se condena. Inclusive, é a frase de nosso site, que eu sempre ponho aqui embaixo, na descrição, algumas orações, novenas, devoções. Está aqui embaixo, www.quemreda-se-salva.com.br. Nosso site foi inspirado nessa frase de Santo Afonso. E a frase completa de Santo Afonso é a seguinte. É uma frase para mostrar a necessidade da oração. E Santo Afonso até fala, Com certeza, o que existe de mais sublime é a Eucaristia. O que existe de mais santo é a Eucaristia. E o gesto mais nobre que nós podemos fazer é a comunhão. Só que a Eucaristia não é absolutamente o que salva a pessoa. Pode até parecer um pouco escandaloso. Como que a Eucaristia não é o que salva as pessoas? A Eucaristia é o próprio Jesus. E Santo Afonso, eles põem duas razões. Primeiro, pensemos, por exemplo, nos monges, em quantos anacoretas não existiram ao longo da história, que não tinham a Santa Missa, que não tinham a Eucaristia, e se santificaram. A gente pensa na Santa Maria Egipciaca, a gente pensa em São Paulo Eremita, a gente pensa nesses nomes, e eles não tinham a Eucaristia, mas se tornaram grandes santos. Por quê? Porque eles tinham oração. Então, existiram grandes santos que não tiveram a graça da Eucaristia, mas mesmo assim conseguiram se santificar. E a mesma coisa acontece com muitos hoje que têm a Eucaristia, que estão comungando, mas estão comungando em pecado mortal, estão fazendo sacrilégio, e não estão no caminho da salvação. Então, olha só, tem pessoas que viveram sem Eucaristia e se salvaram. E tem pessoas que estão com Eucaristia e não vão se salvar. Então, por mais que a Eucaristia seja o mais sublime que possa existir aqui na Terra, não é a condição necessária para a nossa salvação. É a oração. É a oração. Porque é por meio da oração que a gente vai conseguir se converter. É por meio da oração que a gente vai conseguir crescer nas virtudes. É por meio da oração que a gente vai conseguir se santificar. Até nas Sagradas Escrituras aparece, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para ser salvo, é preciso invocar o nome do Senhor. E você invoca o nome do Senhor por meio da oração. Então, aqui está a frase de Santo Afonso. A oração é absolutamente indispensável e necessária para os adultos que chegarem ao uso da razão. A oração é absolutamente indispensável. Quem reza, infalivelmente se salva. E quem não reza, infalivelmente se condenam. Todos que foram para o inferno estão lá porque não rezaram. E todos os que estão no céu, se morreram na idade da razão, somente conseguiram chegar ao céu por meio da oração. Santo Afonso, inclusive, está aqui nesse livro, né? Somente uma coisa é necessária. Da editora Santa Atanasio. Somente uma coisa é necessária, que é a oração. Então, é um grande puxão de orelha. Para que nós possamos ser uma vida de oração. Porque sem oração, infalivelmente, a alma se condena. Não tem como permanecer em estado de graça. Ainda mais neste mundo que nós estamos hoje. Não é possível permanecer no caminho da salvação em estado de graça sem oração. E até é uma grande lição. Nesses tempos que nós estamos vivendo, de tanta abolição, supressão da Santa Missa. Por diversos motivos, agora até teve o César que, por causa do frio, quiseram tirar o preceito dominical da missa. Nós vemos como é necessária a oração. Como é extremamente necessária a oração. Primeira lição de Santo Afonso. Somente uma coisa é necessária. A oração. Então, primeira grande lição de Santo Afonso. Devemos estar com a nossa oração em dia. Devemos estar com a nossa oração diária, em dia, todos os dias. Fazer oração vocal e oração mental. Fazer oração vocal, como Santo Afonso fazia, rezava o rosário diariamente. E oração mental, né? Pegar um livro, fazer uma meditação. Principalmente pela manhã. Fazer uma oraçãozinha, uma meditação. Para tomar algumas resoluções para a gente conseguir praticar durante o dia. Para a gente se santificar. Outro ponto extremamente importante de Santo Afonso. Ele enfatizava muito a questão de aproveitar o tempo. Ele fez um voto de não deixar nenhum momento sem ser utilizado para Deus. Por isso que ele conseguiu produzir tanto. Ele escreveu dezenas e dezenas, centenas, mais de cem livros. Ele não perdia tempo. Ele não tinha tempo ocioso. Se fosse no tempo de hoje, ele não perderia tempo, né? Com WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Ele não perderia tempo com Netflix. Com seriados, filmes, com televisão, com videogame. Ele não perderia tempo. Ele aproveitava o tempo para dar glória a Deus. Para santificar a si e santificar as almas. Por isso o seu ministério foi tão frutuoso. Por isso ele foi um santo de tanta grandeza. Que nos deixou tantos ensinamentos. Então, segunda grande lição de Santo Afonso. Devemos aproveitar bem o tempo. Terceira lição. Com quantos ensinamentos por meio de seus livros. Os seus livros são tesouros, tesouros. Ele era um devotíssimo de Nossa Senhora. Devotíssimo de Nossa Senhora. Escreveu aquele livro fantástico, As Glórias de Maria. Eu recomendo todos a lerem. Eu não era devoto de Nossa Senhora até ler Glórias de Maria. Só nas primeiras páginas de ler o Glórias de Maria. Eu me tornei devoto de Nossa Senhora. Somente de ler o quanto ele escrevia bem. O quanto ele citava santos atrás de santos. Mostrando todos os privilégios. Todas as prerrogativas. Todas as graças de Nossa Senhora. É contagiante as obras dele. Adquira os livros de Santo Afonso. Todos. Todos que puder. Tem livros maravilhosos. Glórias de Maria nos mostra como amar mais Nossa Senhora. Como ser devoto. E ele que era tão devoto de Nossa Senhora. Ele sempre pedia para que Nossa Senhora o assistisse. Durante o seu momento derradeiro. E durante a morte. Ele foi visitado por Nossa Senhora. Ele conseguiu a graça. Aqueles que são devosos de Nossa Senhora. Recebem essas graças. Recebem a sua predileção. A sua proteção. Até o último e derradeiro momento. E assim aconteceu com Santo Afonso. Ele também fez um livrinho sobre a visita ao Santíssimo. Nos incentivando a todos os dias visitar o Santíssimo. Todos os dias visitar o Santíssimo. Ele era muito devoto de São José. Nós possamos também ser muito devosos de São José. Ao exemplo de Santo Afonso Maria de Ligório. Que paixão ele tinha por Nosso Senhor Jesus Cristo. Que paixão ele tinha por Nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma condição para ser devoto de Nosso Senhor. Quanto mais você aumenta seu amor a Nossa Senhora. Mais você cresce em devoção. Em adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o Glória de Maria. Livro maravilhoso. E como ele era devoto de Nosso Senhor. Como? Ele era devoto de Nosso Senhor. Da sua admirável infância. Ele tem obras sobre a infância de Jesus Cristo. Mostrando como é necessário. Que nós nos apeguemos a esse grande mistério. Inclusive ele que compôs aquele hino maravilhoso. Benito e adoremos. Tamanho era o amor que ele tinha. Pelo mistério do início da nossa salvação. O mistério de Deus se fazendo homem pela nossa salvação. Ele tinha uma devoção pelo Sagrado Coração de Jesus. Compôs meditações maravilhosas sobre o Sagrado Coração de Jesus. Coisa maravilhosa. E pela paixão. Nossa que maravilha. Quanto amor ele tinha pela paixão de Jesus Cristo. É uma coisa impressionante. de todos os escritos de Santo Afonso. Um dos papas. O Papa Gregório XVI. Deixa eu só confirmar aqui. Ele dizia que os escritos de Santo Afonso. Eles eram um caminho seguro. Para se chegar ao céu. Que coisa maravilhosa. Então vale a pena. Ter qualquer livro de Santo Afonso. Porque é realmente. É uma mudança de vida. Não tem como ler um livro de Santo Afonso. e não se sentir mudado. Não se sentir transformado. Foi o Papa Gregório XVI. Os escritos de Santo Afonso constituem uma fonte segura para transitarmos da terra ao céu. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Então que nós possamos ter um amor por Santo Afonso. Pelos seus escritos. Pela sua vida. Porque são muitos, muitos os ensinamentos. Aqui eu só quis apresentar alguns. Como é necessário. Nós termos uma vida de oração. Aproveitarmos bem o tempo. Termos devoção por Nossa Senhora São José e Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero enfatizar esses três pontos. Três grandes pontos de Santo Afonso de sua vida que nos põem para nos transitarmos da terra até o céu. Agora eu quero falar brevemente sobre a sua vida. Para falar da vida de Santo Afonso, eu quero usar este livro aqui, Na Luz Perpétua. Livro maravilhoso lançado pela editora Imaculada. Um livro maravilhoso, edificante, com todos os dias os santos, reflexões. Nossa, maravilhoso, né? E ainda vem algumas imagens. É um livro muito, muito edificante. Então, sobre Santo Afonso. Ele nasceu no dia 27 de setembro de 1696. Ele veio de uma linhagem muito nobre. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. O seu pai, Dom José, ele vinha da tradicional família dos Ligórios. Ele era preposto do rei Carlos VI, comandante dos navios reais. E a sua mãe, a Ana, vinha da linhagem dos cavalieres. Que tinha, inclusive, ela era irmã do bispo de Troia. Então, ele nasceu, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, de uma linhagem nobre, de uma estirpe nobre. Então, ele carregava um peso muito grande com ele. E, desde cedo, foi muito inclinado, muito incentivado também aos estudos. Não somente aos estudos, mas também à piedade. Com 16 anos, ele doutorou-se em direito. Ao mesmo tempo que ele tinha o seu caminho dos estudos, ele tinha o seu caminho de santificação. A Nossa Senhora entregou a sua pureza. Todos os anos fazia exercícios espirituais. Fazia meditação, visitava o Santíssimo. Desde cedo, ele já conservava muitos exercícios que aumentavam ainda mais o seu caminho de santidade. E, durante esse caminho que ele estava, ele se aventurou pelo caminho do direito. Ao mesmo tempo, cada vez crescendo mais o caminho de santidade, o seu pai procurava uma esposa a ele, procurava uma noiva, para que continuasse a sua estirpe, a sua linha de nobreza. E, assim, Santo Afonso, cada vez ia crescendo mais. Crescia o número de clientes que ele tinha no campo do direito. Ele ficou durante oito anos sem perder uma única causa. Então, imagina que advogado brilhante que ele era. Que advogado primoroso que ele era. Durante oito anos sem perder nenhuma causa. Até que aconteceu um fato. Em 1723, O duque de Orsini entregou a Afonso uma causa muito importante contra o grão-duque de Toscana. Ele, meticuloso que era, examinou todas as causas, todos os papéis, conferia todos os documentos e, na hora de fazer sua argumentação, fez uma brilhante, uma brilhante argumentação. A vitória parecia mais que certa, mais que garantida. Mas aconteceu uma pequena falha. Foi lhe mostrado que ele havia esquecido um ponto que faria toda a diferença. E ele mesmo disse, eu enganei-me. Enganei-me. E neste momento ele disse, ó mundo, ó mundo, agora eu te conheço. Adeus, tribunais. E depois deste momento, ele abandonou. Depois de oito anos de vitórias, ele abandonou, foi para casa, se trancou num quarto e começou a rever sua vida. Começou a rever sua vida e começou a cada vez mais se aprofundar na sua vida espiritual. Ele que já participava, visitava o Hospital dos Incuráveis, agora ele vai cada vez mais crescer nas obras de caridade, nas obras de devoção. E durante esses serviços que ele fazia, ele ouviu por duas vezes a seguinte frase, Afonso, deixe o mundo. Afonso, deixe o mundo. E aí, ele vai aos pés de Nossa Senhora das Mercedes, Nossa Senhora das Mercês, e ele se entrega. Se entrega a ela. Se entrega completamente a ela. E nesse momento, ele resolveu consagrar-se a Deus. E até uma passagem muito bonita. Agora, a retirada deste livro aqui, ó, Santo Afonso de Ligório, do Padre Berti, do Centro Dom Bosco. Ele, sob o impulso do Espírito Divino, e como penhor de sua promessa que ele havia se consagrado a Deus, ele desembaiou a espada de gentil homem, e depositou ao altar de Nossa Senhora das Mercês. Afonso, nunca mais esqueceu esse dia memorável, nem esse santuário de Maria. E sempre que ele ia a Nápoles, ele fazia uma visita de ação de graças à sua celeste benfeitora. É ela, disse ele, apontando para Nossa Senhora das Mercês, é ela quem me tirou do mundo e me fez entrar no estado sacerdotal. Então, aqui ele resolve entrar, abraçar a vida sacerdotal. E ele atribui essa graça à Nossa Senhora. A Nossa Senhora foi ela que providenciou todo esse caminho para que ele pudesse ser sacerdote. Ele sempre foi grato e sempre fez questão de propagar cada vez mais a devoção à Nossa Senhora, mesmo que o seu pai não aceitasse, mesmo que o seu pai fosse totalmente contra, quisesse arrumar uma noiva, quisesse ele continuasse com a linhagem dos ligórios e ele continuou decidido a abraçar cada vez mais a sua a sua vocação. E olha que bonito, assim que ele entrou na vida clerical, olha os votos que ele fez. Olha como que era ardente o desejo de santidade dele. Primeiro, são as regras que ele se impôs desde o início do seu sacerdócio. O clérigo deve fazer diariamente uma hora de oração mental, visitar o Santíssimo Sacramento, ler a vida dos santos para os imitar e honrar com um culto especial a Santíssima Virgem. Então, o primeiro voto dele. Então, olha só, eu vou abraçar a vida religiosa. O que eu devo fazer? Eu não devo esperar para ser santo, tem que ser desde agora, desde o início. E a gente vai vendo aqui Santo Afonso e vai aprendendo os caminhos da santidade. Uma hora de oração vocal, visitar o Santíssimo frequentemente, ler a vida dos santos, então a gente vai lendo a vida dele e aprendendo e honrar nossa história de um modo especial. Segundo ponto, O clérigo deve frequentar somente sacerdotes modelares a fim de se edificar com seus bons exemplos, fugir das conversações mundanas e evitar a familiaridade com os leigos, sobretudo com as mulheres. Então, frequentar lugares e ambientes e ter contato somente com pessoas que edificam, que possam acrescentar e fugir de tudo aquilo que possa colocar em tentação ou possa fazer cair, mesmo no mais mínimo pecado. Terceiro, ser obediente às ordens dos seus superiores. Olha só, a obediência como é importante. Quarto, a santidade negativa, que consiste na isenção do pecado. Então, afastar-se do pecado. E juntamente com isto, não é somente eu quero ser santo, eu vou ficar livre do pecado, então não vou furtar, não furtar, não matar, não adulterar. Não é simplesmente não fazer as coisas para ser santo, se você ama a Deus. Mas você também ter a chamada santidade positiva. Praticar as virtudes, praticar e exercitar as virtudes. Inclusive, ele tem até um livro que ensina como a cada mês do ano santificar esse mês com uma virtude específica. Está aqui, na editora Magnificar, eu posso falar do Rumo à Santidade que divulga essas obras. Então, por exemplo, mês de agosto, olha que bonito. Protetor, São Bartolomeu e a virtude da mansidão. Da mansidão. Então, para que durante, por exemplo, o mês de agosto se possa crescer na virtude da humildade da mansidão. Então, era uma prática que ele ensinava que a gente tem que crescer nas virtudes. Não somente fugir do pecado. Isso não é amar a Deus, né? Isso é estar temendo e fugindo do inferno. Mas você não está amando, de fato, a Deus. E também ele continua. Se aproximar da confissão de oito em oito dias. Se aproximar da confissão de oito em oito dias e da comunhão, eu tenho uma frequência mais das vezes ainda. vida. E a vida dele é espetacular. É espetacular. É uma vida maravilhosa para ser vista e ser imitada. E assim foi. Ele se tornou padre, se tornou sacerdote. E ele se torna sacerdote no ano de 1726. e ele cada vez mais tendo dificuldades em sua família com seu pai. Ele procurava sempre os pobres, as crianças abandonadas e tudo isso, imagina, seu pai de uma linhagem muito nobre via com asco esse posicionamento de Santo Afonso. E Santo Afonso até queria se tornar missionário, mas não era o que a providência queria para ele. não era o que a providência queria para ele. Ele queria ser missionário. Neste momento ele fica doente e nesse momento que ele fica doente que ele queria ser missionário ele estava morando no hospício dos padres chineses. Então imagina, ele de linhagem nobre passava o tempo no hospital dos incuráveis com as crianças abandonadas e no hospício dos padres chineses. Então imagina o desgosto, a desolação do pai dele que tinha ainda uma visão totalmente mundana e pelo contrário imagina a santidade de Santo Afonso que renunciou tudo para fazer a vontade de Deus e aí ele fica adoentado. Ele que queria ser missionário e ir para terras pagãs ele fica doente e aí aqui neste momento a sua vida vai ter uma grande transformação. E olha como é importante Santo Afonso também tem uma obra que ensina o tratado da vontade de Deus como é importante este é um grande passo para a santidade unir a nossa vontade à vontade de Deus não importa o que nós queremos importa o que Deus quer para nós o que Deus envia tudo o que acontece tudo o que acontece é por vontade de Deus não acontece uma mínima coisa mínima coisa que não seja querida por Deus então cabe a nós aceitarmos aceitarmos a vontade de Deus então por exemplo ele queria ser missionário mas ele ficou doente com o impossibilitado ele aceita a vontade de Deus não é isso que Deus quer para mim os santos fazem isso Santo Antônio por exemplo queria ser mártir não era a vontade de Deus para ele e os santos aceitam a vontade de Deus e este é um grande segredo da santidade aceitar o que Deus manda desde o tempo que acontece agora está frio eu não gosto do frio mas é Deus que mandou cabe a mim aceitar ah está muito calor aconteceu tal coisa aconteceu tal fala tudo o que acontece Deus permitiu então cabe a nós aceitarmos e agora nesse momento que ele queria ser missionário mas fica doente ele é mandado para a escala para repousar e lá tinha um convento de umas irmãs e lá estava a irmã Maria Celeste e a irmã Maria Celeste teve uma visão em que Santo Afonso estava designado para fundar uma congregação então a irmã Maria Celeste teve uma visão que ele ia fundar uma congregação ele muito humilde não aceitava não, não é possível não é possível que eu vou fundar uma congregação de modo algum e a irmã Maria Celeste continuava insistindo e até chegou a intimidá-lo não Afonso Deus não quer você em Nápoles chama-o para fundar um novo instituto e assim já que a vontade de Deus Santo Afonso faz a vontade de Deus e ele funda a congregação dos padres sedentoristas inclusive eles que ajudam no governo do santuário de Aparecida a congregação dos sedentoristas em 1749 o Papa Bento XIV aprovou as regras do instituto que tinha por fim a imitação de Cristo a pregação de missão e os retiros de preferência às classes mais abandonadas então o grande carisma é a pregação a pregação e Santo Afonso era um excelente pregador desde o início o quanto ele não atraía pelas suas pregações as pessoas disputavam Santo Afonso as suas pregações tinha casos que às vezes as mulheres que tinham noivos iam assistir as pregações dele e depois a pregação elas largavam os noivos elas queriam entrar para a vida religiosa e pessoas de todos os tipos se convertiam os pecadores mais duros depois de ouvir as pregações de Santo Afonso se convertiam maravilhoso maravilhoso a gente vê pelos livros como ele é bom escritor ele também era bom pregador e ele percorria cidades vilas pregando e até queriam nomeá-lo ele ele descobriu que queriam nomeá-lo ele arcebispo e ele até pediu né rezem para que eu não vire arcebispo não é isso que eu quero um sempre muito humilde sempre muito humilde e assim ele não queria de modo nenhum aceitar nenhuma dignidade eclesiástica até que acontece que em 1762 o Papa Clemente XIII impôs-lhe a mitra de Santa Águeda dos Godos e aí Santo Afonso aceita por humildade dizendo a vontade do Papa é a vontade de Deus durante 13 anos ele pastoreou sua diocese reformou o clero os costumes a igreja as igrejas sempre recomendando muito o rosário sempre recomendando muito a devoção das três avi marias quando acorda e quando dorme sempre recomendando a via sacra sempre recomendando uma vida de muita piedade e aí ele era um bispo tão zeloso que ele vendeu até suas alfaias os móveis de seu pobre palácio ali vendeu até seu anel de bispo para poder ajudar os necessitados que exemplo até que depois de 13 anos ele pediu para o Papa Pio VI livrá-lo do bispado e o Papa livrou e aí há quantos sofrimentos ele que amava tanto a Jesus Cristo ele ia viver a vida de Cristo ele ia ser configurado a Jesus Cristo então muito sofrimento ele muito sofrimento ele passou a ser traído no seu próprio no seu próprio congregação e até o padre João Batista Aleman aqui ele fala ele foi um bispo que no final ficou sem diocese ele foi um superior sem súditos um fundador desligado de sua ordem então no final ele foi até acabou até sendo desligado da própria congregação que ele fez quanto sofrimento chegando até ainda no final a ficar surdo e cego então sofrendo da surdeza e da cegueira então imagina que vida que vida sofrida e mesmo ainda com falsas acusações com perseguições ele sempre foi muito humilde e ele dizia que era tudo por causa da culpa dele da indignidade dele e quando às vezes alguém tentava falar alguma coisa sobre a Santa Sé ele dizia é o Santo Padre que quer o Papa assim decidiu então ou seja se o Papa decidiu se assim a vontade do Santo Padre que seja que seja a vontade de Deus que está ali lembra muito o Padre Pio quantas injustiças não foram cometidas quantas vezes ele não foi proibido de estar celebrando Santa Missa Pública nos confessionários mesmo assim nunca se rebelou sempre aceitou como vontade de Deus como meio de santificar a si e ganhar as almas e Santo Afonso foi assim e Santo Afonso foi assim configurada a Jesus Cristo que exemplo que exemplo então que nós possamos procurar conhecer mais Santo Afonso ele é um exemplo ele é um exemplo transformador a vida dele e as suas obras faça esse propósito se a gente adquirir um livro de Santo Afonso garanto que vai ser um livro transformador qualquer livro qualquer livro dele é capaz de mudar vidas é um caminho pro céu então Santo Afonso rogai por nós possa interceder por nós nos ajudar nos dar a sua a sua fé a sua caridade a sua esperança nos adorar o seu amor por Nossa Senhora e São José e Nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensine nos ensine como crescer cada vez mais nas graças e no caminho de Deus Santo Afonso rogai por nós amém 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 que amém eu e amém 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 A CIDADE NO BRASIL